Junte-se ao combate e seja uma lenda Fala galera, beleza? Bariando aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar testando junto com vocês O novo evento Escolha Royale que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire Lembrando que se você gosta desse vídeo de conteúdo Quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo! E bom galera, o seguinte tá aqui então O novo evento do Escolha Royale que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire E como eu havia trazido anteriormente aí pra vocês no calendário semanal Tá aqui então o pacote Cowboy de Fogo Como item principal aqui desse novo Escolha Royale Que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire Também tem essa skin aqui feminina Que você pode estar coletando, Dragão Celeste Tem a skin aqui também da Carapina, né? Skin de arma Tem esse emote Tem a mochila Asas Mecânicas Que eu até já tenho Tem essa skin de pet Caixa de loot Algumas caixas E também esse paraquedas aqui, né? Que você pode estar coletando Então esses são os itens desse novo Escolha Royale aqui do Free Fire E antes de tudo já quero estar deixando a dica pra vocês Que se você quer estar coletando aí o pacote Cowboy de Fogo Já prepara seu bolso aí Porque você vai precisar em torno de 1600, 1700 diamantes Pra estar coletando todos os itens, né? Eles sempre vêm em último ou em penúltimo, né? Os melhores itens sempre vêm por último Então você vai precisar aí de 1600, 1700 diamantes Pra estar zerando esse evento Então se você quer muito a skin do pacote aí, né? Do Cowboy de Fogo Você vai ter que estar gastando em 1600 diamantes Basicamente, né? Mas vou estar testando o evento aqui junto com vocês Então vou estar escolhendo aqui primeiramente, né? Dois itens que eu não quero Então não vou querer essa mochila Porque eu já tenho também essa skin de patch Vamos confirmar aqui Vamos dar um ok Primeiro giro aí custa 9 diamantes Então vamos girar aqui Vamos estar coletando aí uma caixa, né? Provavelmente a caixa de loot Ou então a caixa Vamos ver aqui Aí, conseguimos 3 caixas, né? Vamos abrir aqui, vamos ver Conseguimos aí alguns tokens de capacete de segurança Segundo giro aqui Custa 29 diamantes Vamos dar mais um giro aqui Vamos ver o que a gente ganha Outra caixa, provavelmente Ganhamos o paraquedas Nada demais também Vamos abrir essa caixa da lateral aqui Nada demais Vamos dar mais um giro aqui 59 diamantes agora Vamos pegar mais uma caixa aqui Vamos abrir essas caixas aqui Token esfera vermelha Vamos dar um ok Vamos dar mais um giro aqui Agora custa 99 diamantes Vamos dar mais esse giro aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar Vamos ganhar agora a caixa de loot, né? Provavelmente Ganhamos o emote aí Então até já tinha o emote Também não valeu a pena pra mim Então basicamente assim que funciona, né? Se eu seguir girando aqui Vou estar ganhando aí provavelmente Agora a caixa de loot Ou então a skin de arma E os dois pacotes principais aí Vão ficar por último, né? Você vai estar conseguindo eles Só no último ou no penúltimo giro Então basicamente assim que funciona O novo evento do Escolha Royale Se você quiser estar coletando aí O pacote Cowboy de Fogo Prepara o bolso aí 1600, 1700 diamantes Pra você estar coletando ele Então deixa aí nos comentários A opinião de vocês Sobre esse novo evento aqui Do Escolha Royale Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Então deixa aí nos comentários A opinião de vocês, né? O pacote aí Cowboy de Fogo Muito legal, muito da hora Então acho que se você gostou aqui Vale a pena, né? No meu caso aqui Eu não vou estar coletando Mas se você quiser Então 1600, 1700 diamantes Pra você estar coletando Vou coletar aqui essa caixinha Vamos abrir aqui Ganhamos uma caixa aí, né? Tranquilidade do dragão E tá aqui então Basicamente o vídeo foi esse Então, né? Só pra estar mostrando pra vocês aí Como funciona, né? Também tá deixando essa dica aí Que se você Quer estar coletando a skin Você vai precisar ter bastante diamantes Então espero que você tenha gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Junte seu combate E seja uma lenda